Música Una sguardo di sorriso, ma sarà tutto segreto, che s'è stata nella morta di me, ed ancora io sei. Música 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 Eu não gostaria de acreditar que esse dia virou De tudo perto de mim, você estava tão longe Como uma outra vida em malha E que o rato quidê-lo lá, meu amor Fui em torno a vida de lá, meu amor Eu compreendi bem, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te digo, você é meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu te amo, eu te amo Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Amém.